Olá pessoal, boa noite, aqui quem fala é o André. Pessoal, como vocês podem ver aí, sistema Tract Mode, certo? Instalando e configurando o sistema desligar, pessoal. É isso aí. Desligar, pessoal. Como vocês podem ver, o canal, galera, está tendo uma mudança grande. Antes era só Hyper Spin, agora é a Tract Mode. Eu estou querendo também trazer vídeos do ADV Menu, pessoal. Estou preparando para trazer vídeos do ADV Menu. Vai ser três sistemas no nosso canal aí, certo? Vocês podem ver, já mudei muita coisa. Tá, vamos lá, pessoal. O que acontece? Muita gente, às vezes, quer montar um Tract Mode numa máquina de arcade. Perdão, galera, estou ruim na garganta. E, às vezes, a pessoa quer desligar. Não sei se vocês sabem, tem a função do Windows 7 que você consegue configurar. Quando você ligar a máquina, simplesmente, ele já entra direto no sistema Tract Mode, ADV Menu ou qualquer outro tipo de console, certo? De front-end. E, na hora que você quer sair, já tem, dependendo, fica trabalhoso, mas você pode ir lá na opção e mandar desligar e, simplesmente, você já sai, já desliga a máquina por completo, dentro do próprio front-end, beleza? E hoje nós vamos ensinar isso. No canal, vocês podem ver que já tem no canal links ensinando a desligar e desse mesmo procedimento, mas dentro do Hyper Spin. E, agora, a gente vai usar dentro do Tract Mode, galera. Isso aí, nós vamos usar dentro do Tract Mode. Beleza, vamos lá. Primeiramente, vou passar algumas mudanças do canal. Eu sei que vai ficar chato meus vídeos referente a isso. O que que acontece? Temos um canal novo, que é o canal nosso no Facebook. Estou pedindo aí para a galera entrar, participar do Facebook. Lá tem muito conteúdo, a galera disponibiliza muita coisa aí, ó. Temos aqui, ó, parceiro Léo disponibilizando o sistema de Tecnoparrote, Game Gear, CD Play, 32X, os links e várias outras coisas, configurações aqui, ó. Nosso parceiro, Jeremy, ensinando a fazer um pack diferente para o Tract Mode e assim vai. Temos vários parceiros. Temos aqui também o... uma questão aqui. Esse aqui é o último vídeo que eu lancei, certo? Depois dele eu estou gravando esses vídeos e teve umas mudanças no canal que é o seguinte, galera. Vocês mesmo podem ver aqui que já ganhou um dislike porque alguma pessoa não gostou já dessas questões do conteúdo aí. O que que acontece? O link, o canal mudou. Eu vou até estar tirando esse vídeozinho, esse pedacinho de vídeo aqui, porque não vai ter sentido. E temos aqui três links novos. Aqui no total são seis, porque são dois em português e são três em português e três em espanhol. A galera dos gringos também. Os gringos estão fazendo parte do nosso grupo aí, galera. Sejam bem-vindos os gringos aí da Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai e tudo mais. Beleza? O que acontece? Temos aqui o link para entrar no WhatsApp. O WhatsApp, galera, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Temos o grupo de WhatsApp também que foi criado. No entanto, a galera está conversando aqui quando eu gravo o vídeo. E já lançaram aqui, ó. O Eder lançou aqui um tema novo que ele está criando para o Tract Mode, galera. Eu creio que ele vai estar disponibilizando aí também no canal dele. Ele também tem o canal dele aí. Vocês vão descobrir. Tem vários outros conteúdos, links para estar baixando e muito mais outros conteúdos. E a galera para estar ajudando também lá dentro. Ajudando. E o que acontece, galera? Já vou passar logo aqui a questão do WhatsApp. No WhatsApp, se você participar do WhatsApp, você for uma pessoa ativa e sempre interagir e participar no grupo, você vai ter um acesso ao servidor do grupo, galera. Eu tenho um servidor. E nesse servidor, eu vou estar disponibilizando aqui, ó. Lá no grupo, todo esse conteúdo aqui, ó. São vários sistemas que vão estar liberados no servidor. Porém, isso aqui vai ser liberado gradativamente, lentamente. A galera está adquirindo isso aqui e está baixando já de imediato. Lá no grupo já tem algum conteúdo lá. Já tem conteúdos liberados lá no grupo, certo? Para você estar usando. E lá, toda vez vai ter o conteúdo do vídeo lá. E o que acontece também? Quando a pessoa entra, por exemplo, você que está procurando alguma coisa, achou o meu canal. Você pode ver que aqui tem o WhatsApp e aqui fala para tirar as dúvidas, beleza? Tem o Facebook para tirar as suas dúvidas também. E temos o Discord, onde estão os links para download do conteúdo do vídeo, certo? E o que acontece quando você entra aqui dentro? Você vem e clica no link. Ele vai te direcionar o link do próprio Discord. Ele apareceu aí e depois sumiu porque eu já participo do Discord, né? Eu sou o administrador do Discord. E se você não é inscrito no Discord, você tem que se inscrever. E você pode usar tanto pelo navegador ou pelo programa. Eu prefiro o programa para computador que é muito mais legal, entendeu? Se você não tem o programa, você pode usar pelo próprio navegador mesmo. E lá dentro do Discord, depois que você entrar no grupo Discord, vai vir aqui, como vocês podem ver, aqui na lateral aparecem alguns outros grupos que eu participo e conheço. E temos aqui o símbolo do nosso grupo, que é esse vermelhinho aqui. Você indo na aba YouTube, lá vai estar os links para download, mas também temos aqui divulgações de outros canais dos amigos e parceiros, como eu falei, que estão disponibilizados aqui. Links para multijogos, ADV Menu. ADV Menu ainda está vazio, ADV Menu, isso aqui eu ainda estou criando, está sendo criado. Beleza, pessoal? Aí temos aí Nesca Live, Tecnoparrote e assim vai. Você vai navegar nas laterais e vai ver os conteúdos. Aí você achando o conteúdo, ah, eu quero o conteúdo desse vídeo. No entanto, o último aqui, que é o que eu estou mostrando para vocês. Vai vir um link do canal e um link para baixar o arquivo. Você clicando no link, você vai ser direcionado para uma outra página. Vai ter a opção já acesso aqui, não é essa função. Você vai ter que aguardar o tempo, decorrer. Vai aparecer uma pop-upzinha aqui, que é do meu antivírus. Que muita gente vai falar, ah, está falando que tem vírus, não sei o que. Não é vírus, galera. É porque esse site, ele manda pop-ups para a sua máquina. E o antivírus acha que é vírus. Então fica dando esse alerta, mas não é vírus. Você espera o tempo contar, vai aparecer essa opção continuar. Você vai clicar na opção. E ele vai te direcionar para outro link, falando em se inscreva para desbloquear. Você vai ter que se inscrever, galera. Realmente, de repente você chega, quer só baixar, não é possível mais, galera. Infelizmente, você tem que participar, pelo menos um pouquinho, para estar adquirindo o conteúdo do canal. Muita gente não vai gostar disso, vai achar chato e tal. E não vai querer se inscrever, só quer baixar. Mas infelizmente, a gente teve que fazer essas mudanças, porque o próprio YouTube está bloqueando e deletando os nossos vídeos. E tivemos que fazer essas mudanças. Você pode ver que o cadeado está trancado e está aqui, obter acesso. Você vai se inscrever. Clicando no canal de se inscrever, ele vai direcionar para o YouTube. E vai aparecer a opção para você se inscrever. Se você não se inscrever, infelizmente, ele não vai liberar o acesso para o arquivo. Beleza? Você tem que se inscrever para poder liberar esse arquivo. Vocês podem ver que já tem aqui mais dois vídeos encaminhados aqui. No entanto, no decorrer desse vídeo vai ter mais. Certo? Já vai aparecendo aqui. Vocês já podem até ler um pouquinho para ficar já ansioso para o próximo vídeo. Certo? Então, vamos lá. Você tem que se inscrever. Se inscrevendo, você vai voltar na aba anterior e vai ver que o cadeado abriu. Se você não se inscrever, ele não vai liberar o acesso, pessoal. Beleza? Liberando, você vai clicar aqui em acesso do link e ele vai te direcionar direto para o link do servidor que está armazenando os arquivos que é no Google Drive. E como está aqui, BBC Micro, que é o que a gente estava verificando no começo do vídeo. Está vendo? BBC Micro. Aí você pode fazer o valor desse arquivo. Beleza? Mas aí, lembrando, temos lá no WhatsApp onde você pode ter já o acesso antecipado. Porém, você tem que interagir e participar do grupo para poder ter esse acesso ao servidor. E esse servidor vai estar linkado com o seu e-mail. Já com o seu e-mail não. Com o seu Google Drive também para você estar baixando todo o conteúdo já direto. E lá já tem vídeos já antecipados, já tem textos antecipados, primeiro que o vídeo. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenham achado ruim isso aí. Eu sei que muita gente não vai gostar, o vídeo vai ficar grande, vai ficar chato, mas infelizmente são regras que a gente tem que modificar. Porque o YouTube e o Google estão deletando vídeos e proibindo algumas coisas. Já perdi três vídeos nessa brincadeira e eu não quero perder mais. Então vamos lá, voltamos aqui, estamos aqui no nosso Attract Mode. Vai ficar na descrição do vídeo as instalações iniciais do Attract Mode, para quem não pegou. Certo? Vai olhando nos outros vídeos também, aproveita, entra no canal, se inscreve, deixa seu like, assina o sininho para estar recebendo mais notificações. Beleza? Está aqui o sistema, vamos vir aqui no sistema de desligar. Você vai vir aqui, vai dar um Ctrl A, Ctrl C e vai colar aqui dentro do próprio sistema. Pronto, já fiz isso. Você vai vir aqui na pasta Database, vai vir nessa pasta System e aqui é onde você vai adicionar esse sistema. Vocês podem ver que ele não está aqui, só está o sistema AE, Atari, Capcom e Capcom. No entanto, eles estão aparecendo aqui e o desligar está a parte. Então você vai vir aqui e vai copiar essa penúltima linha, até no finalzinho aqui, dá um Ctrl C, volta aqui para o final, dá um Enter e dá um Ctrl V e vem aqui, copia o nome do sistema. Ctrl C e coloca aqui, no finalzinho aqui, entre as aspas. Beleza? Dá um Ctrl V, pode fechar, pode salvar. Vamos lá, vamos voltar aqui agora, vamos lá no Rocket Launcher. Rocket Launcher e Rocket Launcher. Se você tiver perdido, procure aí embaixo os vídeos que eu vou deixar já na descrição do vídeo, alguns vídeos já interessantes para te auxiliar mais rápido. Pronto, apareceu aqui o sistema e já, como vocês podem ver, já apareceu aqui o sistema desligar. Certo? Vamos clicar aqui na aba Emulatório. Vocês podem ver que não está mostrando nada. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos vir aqui, na pasta do Attack Mode. O erro que aconteceu, galera, foi o seguinte, eu não me atentei. Teve um erro aqui, por isso que deu esse erro aqui. Isso é bom para a gente ficar atento. Ainda bem que apareceu. Eu não me atentei nisso. Está vendo aqui? Os arquivos do IBSPIN, eles são arquivos com... Auto-Sensificate. Seria o quê? Eles têm que ser iguais. E aqui apareceu duas pastas emulador. Está vendo? Porque aqui está escrito emulador. E não é emulador. É emulatórios. Se você entrar no emulatório, vai estar um monte de coisa aqui. E se você entrar dentro da pasta emulador, só vai ter o sistema. Isso é bom, porque se acontecer esse erro, você já sabe corrigir esse erro. Ah, André, mas eu posso setar mesmo assim? Pode setar mesmo assim. Porém, dá mais trabalho. Então, o que você faz? Você vem aqui. Simplesmente você vem aqui e deleta essa pasta. Como eu só copiei, é mais fácil. Se você recortou, aí já é diferente. Já é outro processo. Eu vou clicar aqui e vou editar o arquivo. Entendeu? Eu vou simplesmente clicar aqui e vou editar o arquivo. Emulatórios. Vou acrescentar o S. Pronto. Vou dar um CTRL-C nela. Vou colar aqui e vou dar um CTRL-V. Opa! Ah, tá. Está escrito errado. Outro erro maior ainda que eu não tinha. Preste atenção, ó. Vou deletar de novo. Está escrito emulatórios. Está escrito errado, galera. Pronto. O nome da pasta está errado. Está vendo aí? Pronto. Agora foi. Agora eu vou entrar aqui na pasta emulatórios. Está aqui o desligar aqui dentro. E o que a gente tem que fazer? Depois que a gente entra aqui, ó. Agora se eu vir aqui e atualizar, você pode ver que já vai corrigir esse erro. Já reconheceu automaticamente. Só que aí eu recebi as notificações de algumas pessoas que eles... Ah, você não está ensinando e tal. Porque eu já estou dando o sistema praticamente já configurado e pronto. Mas vamos dizer que ele não reconheceu. Que nem ele não reconheceu agora. Vamos. Simplesmente você vai clicar aqui no mais. E vai procurar onde está o arquivo. Que está onde? Aqui, ó. Ele está dentro do D. Attack Mode Emulador. Desligar e ROMs aqui, ó. Está vendo aqui? ROMs. Vocês viram aqui, ó. ROMs e Gamers. Está vendo? Então vamos lá. Simplesmente aqui o endereço está... Ele reconheceu, mas ainda está errado. Aí você vai vir aqui, ó. Vem aqui no D. Attack Mode Emulador. Desligar. ROMs. Ok. Pronto. Já criou o atalho. Ah, tem dois endereços. Vai dar erro? Não. Não dá erro, pessoal. Simplesmente tudo leva ao mesmo lugar. Aqui a gente já não mexe mais nada. Aqui já está pronto essas configurações aqui para estar funcionando. Beleza? O que a gente tem que fazer aqui agora? Simplesmente vamos aqui no Gamer. Vamos carregar aqui e ver se ele vai reconhecer. Está aqui, ó. Apareceu, porém ele não ficou verdinho. Ah, André. Não ficou verdinho porque não reconheceu, André. Não. É porque quando ele é um arquivo BAT. Vocês podem ver aqui, ó. Clicar com o outro lado do mouse. Vamos em propriedades. Mas vocês podem ver que ele aparece como BAT. O arquivo quando ele é BAT, ele é totalmente diferente. Para reconhecer ele, você tem que criar um atalho e um monte de outras coisinhas. Mas ele funciona do mesmo jeito, pessoal. Beleza? Deixa eu só checar um negócio aqui. Está beleza. Só checando aqui, galera. Está tudo beleza. Pronto. Pronto. Adicionamos o sistema. Aqui no Rocket Launcher eu não posso executar nada aqui porque senão vai desligar e vai cortar o vídeo, pessoal. Tem a função desligar, hibernar e reiniciar. Hibernar seria fazer a máquina ficar quieta, dormir e depois você vem, mexe e ela volta a ligar novamente. Ela fica ligada, mas dormindo, vamos dizer assim. E o reiniciar para reiniciar o computador em si. Beleza? Pronto. Vamos minimizar aqui. Eu sei que aqui está funcionando. Agora eu tenho que fazer o quê? Ir lá no sistema Attract Mode e fazer a configuração do Attract Mode. Depois de feito isso, eu vou vir aqui. Oh, perdão. Eu esqueci desse detalhe. Vocês podem ver que aqui tem os arquivos que são criados com o mesmo nome do sistema. Vocês podem ver que falta o arquivo desligar. Então eu vou pegar qualquer um desses aqui. Vamos pegar o atalho? Vou dar um Ctrl-C e um Ctrl-V. Pronto. Eu fiz uma cópia. Aí eu vou vir aqui e vou copiar o mesmo nome do sistema. Vou dar um Ctrl-C. Vou clicar aqui na cópia. Vou dar um F2. Vou dar um Ctrl-V e pronto. Desligar. E agora eu vou abrir o arquivo com o bloco de notas. Abriu o arquivo. Pronto. Está aqui. O que acontece? Essa configuração aqui dentro, galera. Quem assistiu o primeiro vídeo ensinando a configurar o Attract Mode vai entender isso aqui. Quem não assistiu, por favor, assista o vídeo para entender. Beleza? O que eu preciso aqui agora? Eu preciso dar aqui para mim o caminho dos arquivos. Onde eles estão? Estão aqui. Desligar. Rons. Eu clico aqui. Então, Ctrl-C, venho aqui e troco o caminho das rons. Pronto. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar e pegar o nome do sistema e colocar aqui para poder reconhecer o nome do sistema. Então, Ctrl-V. Pronto. Desligar. E agora para estar fazendo a mudança dos arquivos para aparecer o Will, Bezel, vídeos e tudo mais. Eu só tenho que vir aqui nessas outras funções aqui. Essa primeira linha aqui, galera, a gente não mexe nela. E só vem aqui onde está escrito o nome do outro sistema, que é o Atari. Eu vou só trocar para o sistema desligar. Fica mais fácil. Pronto. Vou fechar. Vou salvar. Já está configurado. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e abrir o Attract Mode. Abrindo o Attract Mode, vou cortar o vídeo. Vocês podem ver que aparece o Capcom, o AE, o Atari e o Acron BBC Micro e não aparece a opção desligar, pessoal. O que eu tenho que fazer? Eu vou apertar o Tab no teclado. Não sei se o programa está gravando. Vou subir para cima até a opção emuladores. Vou dar um Enter. E vou procurar o sistema desligar. Ele vai aparecer. Eu vou dar um Enter no desligar. Vai aparecer uma tela com várias funções. Isso aqui eu explico no primeiro vídeo, beleza? E você vai até a função gerar a lista de ROMs. Você vai dar um Enter. Ele gerou uma lista de ROMs. Só que ele deu um erro ali embaixo. Foram adicionados zeros à entrada na lista de ROMs. Por que deu zero, galera? Vamos dar um ESC. Vamos dar um ESC. E vamos para o lado. Vocês podem ver que o sistema apareceu aqui. Porém, ele está sem nome e sem ROMs e sem nada. Por que isso, pessoal? Por que ele deu esse erro? Vamos dar um ESC aqui e vamos sair. Ele deu esse erro porque simplesmente o arquivo... Vamos em emulatórios. Desligar. ROMs. O arquivo aqui é um arquivo BAT. E ele não gerou. Por quê? Porque eu esqueci de colocar a extensão BAT. Para ele reconhecer. Vamos voltar aqui. Bem aqui no arquivo. Desligar. Vamos abrir aqui. Vamos abrir com o bloco de notas. Está aqui. Vou aqui de novo. Desligar. ROMs. Vocês podem ver que aqui é a extensão. Eu clico do outro lado do mouse. Vem em propriedade. E ele aparece aqui. BAT. Ponto BAT. E aqui. Não tem BAT aqui. Vocês podem ver que na extensão aqui não existe BAT. Então, eu tenho que adicionar, pessoal. Para poder ele funcionar. Como é que eu faço? Eu vou clicar aqui no final. Vou simplesmente colocar um ponto e vírgula. Depois, ponto final. E vou escrever BAT. Pronto. Só isso. Vou fechar aqui. Vou salvar. Vou fechar isso aqui. E vamos voltar lá no attack mode. Vamos executar o attack mode de novo. Executei. Cortei o vídeo. Já estou dentro do sistema. Porém, ele ainda não funciona. Eu vou dar um tab novamente. Vou lá na opção emulador. Novamente. No sistema desligar. Vou lá na opção gerar a lista de ROMs. E vou dar um enter. Como eu já fiz uma vez. Ele vai perguntar se eu quero reescrever. Eu vou colocar aqui sim. Vou dar um enter. E ele vai mostrar agora que foram adicionados três entradas. Agora eu dou um ESC. ESC novamente. E vamos procurar o sistema. Coloquei para o lado. E apareceu aqui. Desligar. E apareceu a função desligar, hibernar e reiniciar. Aperte o start para reinicializar todo o sistema. Como vocês estão ouvindo, ele fala. Aperte o start para a hibernação do sistema. Aperte o start para desligar todo o sistema. Aperte o start para reinicializar todo o sistema. Está aí, pessoal. Eu não vou testar, como eu falei. Porque se eu apertar para testar, ele simplesmente vai desligar o sistema. Vai invernar ou vai fazer qualquer outra coisa. Beleza? Vamos sair aqui para poder tirar um pouco desse barulho. E questão dos direitos autorais. Está aí, galera. Foi adicionado o pack de desligamento no Attack Mode. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês participem do grupo de WhatsApp. Participem do grupo do Discord. Participem lá do grupo do Facebook, galera. Beleza? Eu aguardo por vocês em todos esses canais. Beleza? Eu agradeço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.